O homem de 56 anos foi assassinado com um golpe de faca na região do peito O crime foi no bairro Morumbi, em Uberlândia Quando a polícia militar chegou, o pessoal já tinha levado essa vítima para o Aio Morumbi O Aio Morumbi acionou a PM, a polícia militar Ela quando chegou lá já constatou que ela já estava morta, essa vítima E assim a polícia militar começou com os trabalhos, diligências no sentido de Identificar o autor e prender Já foi identificado esse autor, 33 anos, porém ainda não foi localizado A vítima tinha ido até a casa da ex-mulher com quem tinha um filho Acontecia uma confraternização, mas o atual companheiro dela estava lá E houve um desentendimento entre os dois homens As informações que chegaram para a polícia militar é que, como você disse Essa vítima compareceu até a residência no bairro Morumbi Para conversar com a sua ex-esposa E o atual namorado estava no local Testemunhas apontam que eles começaram a discutir, não se sabe ainda o motivo O fato é que essa vítima desferiu um tapa no rosto do autor O autor inconformado pegou uma faca e deu um golpe de faca nessa vítima que veio a óbito Foi um único golpe? Foi um único golpe na altura do peito O autor da facada, de 33 anos, fugiu do local acompanhado da namorada e do filho dela Eles não foram encontrados Nem a vítima, nem o autor possui passagem aqui em Minas E com essa identificação agora, a polícia militar está trabalhando em diligências ainda Desde ontem, desde ontem à noite, no sentido de efetuar a prisão dele A arma utilizada no crime é uma faca tipo peixeira, com lâmina de aproximadamente 20 centímetros O objeto foi recolhido ainda com manchas de sangue A faca foi localizada e apreendida E com o autor já identificado, a polícia militar segue nas diligências para efetuar a prisão dele Obrigado! Obrigado!